Um domingo dedicado a fé e ao esporte em defesa da natureza. Um grupo de ciclistas fez ontem um passeio em direção a nascente do Rio Vieira. E o próximo e próximo ao local foi celebrada uma missa ecológica. O que não faltaram foram lições de respeito à natureza. No centro de Montes Claros, a água do Rio Vieiras é turva e ameaçada pelo lixo. Situação diferente da área rural, onde ela é limpa e protegida pela mata. Mesmo com a interferência humana bem menor, este ambientalista alerta. É preciso cuidar da cabeceira do rio. Mas é preciso que se avance mais na criação de, talvez, de uma unidade de conservação, porque o Parque Estadual da Lapa Grande não abrangeu aqui. Talvez uma APA, uma área de proteção ambiental, que não significaria desapropriar ninguém, mas sim estabelecer medidas e providências para garantir a preservação, ampliar a preservação, recuperar uma parte das áreas que estão degradadas aqui dentro, dessa área. É uma área muito importante, com muitas nascentes, com cavernas e com a biodiversidade ainda interessante. E uma turma bem disposta fez valer o respeito pela natureza. Bem cedinho, eles já se preparavam para percorrer quase 15 quilômetros até próximo da nascente do Vieiras. Jaqueline trouxe o filho Gabriel, de 9 anos. Eu acho que a gente tem que conscientizar principalmente eles, que é o futuro, né? Para que eles cresçam conscientes e façam isso aí, preservem. Já São Nelson faz parte de uma equipe de ciclismo e sempre busca roteiros que tenham contato com o meio ambiente. Nós estamos indo para conhecer exatamente a nascente lá e entrar em contato com a natureza lá, para ver como é a nascente do Rio. E os grupos de fiéis se reuniram próximos a um dos afluentes do Rio. São cerca de 500 pessoas que oram pela sobrevivência do Vieiras. Uma forma de lembrar a todos a importância do meio ambiente. Conscientizar mais ainda as pessoas, né? Ajudar, conservar, preservar a natureza, né? E se todo mundo pensar assim, quanto a igreja indefender o meio ambiente, vai ser bom para todo mundo. Sob as bênçãos de São Francisco, patrono do meio ambiente, todos pediram graças pela vida no planeta. Tema da campanha da fraternidade este ano. A destruição do planeta, a gente está vendo isso, está visível. Então a igreja não pode calar nesse momento, que ela pode ser a porta-voz também, como verdadeira profeta nessa situação, nesse momento, né? Lições que seu Zezinho conhece bem. Aos 102 anos ele participa da igreja e não esconde o amor pela natureza. A natureza é quem me dá vida, é quem me dá saúde. Eu todo dia eu acordo e cumprimento a natureza, porque a natureza é quem me dá saúde. Jesus Cristo lançou a natureza para nos conservar. Portanto, eu sou o filho da natureza.